Olá, nós aqui do Sinazef estamos no Congresso Nacional com o deputado Patrus Anania. A gente está em busca de apoio para que na próxima comissão da LOA entre exatamente o nosso aumento, na verdade é um reajuste salarial, e aí o deputado aqui vai prestar o apoio para nós. Deputado, por favor, fique à vontade. Eu quero manifestar a minha total solidariedade aos servidores públicos federais na sua luta pelo reajuste salarial na próxima lei orgânica, melhor dizendo, na próxima lei orçamentária. Há quatro anos, no desgoverno Bolsonaro, os servidores públicos não têm nenhum aumento, nenhuma correção e nós estamos vendo aí os efeitos perversos da inflação. Por isso nós estamos solidários por essa questão de justiça salarial, mas também por outro motivo. Nós precisamos de serviços públicos de qualidade, na educação, na saúde, na segurança pública cidadã, na assistência social, em todas as frentes. E quem garante a qualidade dos serviços públicos para bem atendermos a população brasileira são as servidoras e servidores públicos. Portanto, aí a nossa total solidariedade com a sua luta e com as suas justas reivindicações. Obrigada, deputado. A gente conta com o seu apoio.